A Polícia Militar está realizando a Operação Barreira aqui na PA 159 para justamente tentar identificar veículos furtados, roubados que estejam em circulação aqui no município de Breves, aproveitando esse fluxo da estrada. Aqui ao meu lado o aspirante Manito vai nos falar um pouquinho sobre esse trabalho realizado por parte da Polícia Militar aqui. A gente destaca também que é um serviço super importante, afinal a gente tem aí uma incidência muito grande de veículos circulando em Breves, não é isso? Boa tarde. Com certeza, boa tarde. Na verdade, em nome do comandante do Comando Regional 12, Coronel Márcia Budi, nós estamos fazendo essa Operação Barreira aqui no município de Breves com o objetivo de prevenir e reprimir ilícitos, fiscalizar e apreender motos e carros roubados, furtados, bem como preservar a segurança da população que está transitando aqui na PA. Manito, a gente poderia destacar que criminosos também utilizam esses veículos furtados para cometer crimes, até para evitar com que o sistema de segurança consiga chegar até eles, porque é um documento registrado, legal, tem endereço, tem a documentação do proprietário. Então os criminosos acabam utilizando. Então quanto que é importante esse trabalho que hoje vem sendo realizado aqui? Esse trabalho é importante, né? Que uma vez que nós realizamos essa fiscalização, nós identificamos pessoas que não possuem habilitação, bem como fazemos a busca do nome dessas pessoas e possivelmente nós encontramos criminosos que estão foradidos aqui para a região do Marajó, para a região de Breves. Obrigado, aspirante. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho da Polícia Militar, inclusive já tem aí resultados efetivos breves, recentemente saiu em ranking oficial como uma das cidades mais seguras aqui do estado do Pará e justamente com um serviço que vem sendo realizado desde o acesso aqui da PA 159 até áreas como nos rios aqui de acesso ao município de Breves, como o Tajapuru, o Rio Jaburu e o Parauau, que são áreas de acesso e também através do acesso aqui pela estrada e dá acesso a outras vicinais, a outras áreas aqui de Breves, a polícia consegue fazer esse trabalho efetivo e a gente continua acompanhando.